Vape. Fácil de levar. Não deixa cheiro. Pumo em qualquer lugar. Gostinho de chiclete. É lindo. E aesthetic. Parece um acessório. Nem parece que nas primeiras tragadas já dá pra observar os danos irreversíveis aos seus pulmões, como diz o estudo mais recente sobre o uso do vape. Um estudo publicado pelo jornal americano Chess confirmou que os danos ao pulmão causados pelo vape já podem ser observados nos primeiros usos, ou seja, a curto prazo. O babado mesmo é que, como diz outro estudo também publicado pelo Chess, a gente simplesmente não sabe quais as consequências a longo prazo do cigarro eletrônico porque ele existe há 15 anos apenas. A gente sabe a bad do tabaco e do cigarro porque estes são dinossauros. Temos muitos estudos a longo prazo e a gente tem confirmado que eles destroem sua vida aos pulmões. O vape, a gente só sabe que em pouquíssimo tempo ele já tem hospitalizado muitas pessoas e principalmente jovens saudáveis. Enquanto o tabaco e o cigarro precisaram ser observados por anos, o vape foi bem ligeirinho, né? Imagina a longo prazo. Mas o que tem no vape que faz mal? Ele é tão lindo. Tem uma bateria, um microprocessador, um sensor e um cartucho de nicotina líquida. O líquido composto de álcool, glicerina, água e nicotina é aquecido e entra no seu sangue. Além disso, descobriram que alguns contém acetato de vitamina E, que é o que pode ter causado hospitalizações e mortes. Por isso que ele é uma cobra, amor. Tem, gente, vídeo de tabaquinho, vídeo de vape, mas grave. Ou de que o cigarro também faz muito mal, tá? Não pira. Como diria Paulo Gustavo, se você quer sentir gosto de fruta, empie o morango na tua goela. A biodiversidade brasileira fazendo fruta que nem uma maluca você usa no acetato de vitamina E. E aí E aí E aí E aí